Olá, bem-vindo ao Balcão do Poema. Atenção, qualquer coincidência com a realidade arrisca-se a ser mesmo verdade. O episódio de hoje chama-se Impressões. E diz assim... Lisboa está alegre, encelerada. A vida corre habitual, muito agitada. Buzinas ansiosas, quiçá já atrasadas, rebuliço pelos passeios apressados. Carros que atravessam o vermelho, peões que não esperam pelo verde. Lojas abrem as portas de par em par, frescas no recomeço da sala ainda vazia. O café da manhã pelos cafés da rua, jornais apressados, lenças gordas, está tratado, assunto para o almoço. Não é preciso aprofundar, só lançar. A capital apetece, linda, de amada. Poema com autoria de Saralfni, dito pela própria. Obrigada por escutar o balcão mais próximo do coração. O do poema, o seu.